O camarada aí que foi eleito, se eu não me engano, por 144, que eu não recordo, não o nome dele, né? O nome dele é... é o Willi, Willi, Willi. Não sei, pra mim não faço questão também, pra mim não botei nesse cara. Vou mostrar pra você o que é cultura, tá? Isso é cultura, de pessoas que têm o conhecimento de cultura, tá bom? Presta atenção aí. O que música é essa? É o Gato. O Gato. Eu acho que não, ela sabe como é que é o nome dele. Vai cá. Boboletinha. Boboletinha. Boboletinha, viu? Boboletinha, ela sabia que era Boboletinha, né? Boboletinha, ela sabia que era Boboletinha, 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 que era Boboletinha E aí E aí